Informo que haverá mais uma pequena alteração na ordem da pauta, de modo que passe a chamar o item 36, processo 48500-002322-2017, dígito 35. Recurso administrativo interposto pela CELG Distribuição S.A. em face da resolução número 44 de 2017, emitida pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, que aplicou penalidade de redução tarifária em decorrência do descumprimento de metas dos programas anuais de universalização no período de 2011 a 2015. Relator é o diretor Reive Barros dos Santos e informo que há pedido de sustentação oral. Entre 22 e 26 de agosto de 2015, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, procedeu à fiscalização na CELG-D com o objetivo de verificar o cumprimento das metas dos programas de universalização para os anos 2011 a 2015. Foram registradas três constatações, todas constantes do relatório de fiscalização, o de número 02 de 2016, da AGR-SFE, parte integrante do termo notificação 02, que foi emitido em 9 de setembro de 2016. A CELG-D se manifestou acerca de citar o termo de notificação por meio da correspondência DR 1038-2016, de 11 de outubro de 2016. Após regular a instrução processual, a AGR decidiu pela emissão do espaço 031, pelo qual notificou a descuidora da aplicação do redutor tarifário, em razão do descumprimento das metas de universalização previsto para 2011 a 2015, com a diferença de 6.642 obrigações para a meta prevista inicialmente. A CELG-D interpõe recurso administrativo no âmbito de atuação e esfera de competência institucional da Agência Estadual e, após o exaulimento das respectivas instâncias administrativas recursais da AGR, restou confirmado o redutor tarifário estabelecido. Inconformada, a CELG-D, por meio da correspondência de 22 de março de 2017, interpôs novo recurso administrativo. A AGR, em sede de juízo de reconsideração, decidiu, por ratificar a decisão proferida, em 19 de abril de 2017, a AGR encaminhou os autos do processo ANEL para análise de decisão em instância superior e, em 28 de abril de 2017, o processo febre distribuído e tramitado à SFE para análise e elaboração da nota técnica. É o relatório. Convido a fazer a sustentação oral o senhor Renato Sampaio, representante da CELG Distribuição S.A. Bom, senhores diretores, boa tarde novamente. Só para contextualizar um breve histórico, como o doutor Reiv já bem apontou no relatório, a gente assinou um termo de um contrato de luz para todos em 2009 com o Ministério da Eletrobras. Em março de 2012, a SELG teve vários problemas de mobilização de equipe, reconhecidamente já sabido por toda a diretoria. Em função disso e vários outros problemas, a empresa foi colocada no edital para privatização. Em dezembro de 2015, a ANEL editou a resolução homologatória, postergando as metas e o ano de cumprimento de universalização para 2019, não só para a SELG, mas também para outras distribuidoras. Em 2016, houve o relatório de fiscalização em termos de notificação da agência local. Em fevereiro de 2017, houve a assunção do grupo ANEL na SELG, então a transferência do controle acionário. E em março, a AGR, de fato, emitiu a notificação e o processo subiu para a diretoria da ANEL. E aí, só relembrando o que aconteceu, a SELG, na época, tinha uma meta de conclusão de universalização de 28 mil ligações, cumpriu 12 mil, então, de fato, ficou com esse pressivo backlog de conexões, 6 mil e poucos, que é o que está sujeitando aqui o redutor tarifário. No entanto, essa resolução homologatória estendeu o prazo de cumprimento das metas para 2019. Isso nos dá até uma oportunidade do grupo ANEL, que acaba de adquirir o controle da empresa, para recuperar esse backlog, não só recuperar, mas também para cumprir a meta que foi posta até 2019 e cumprir até mais conexões, que tem uma demanda reprimida grande no estado de Goiás, é sabido também por todos. Ocorre que o redutor tarifário, se ele é aplicado agora, ele vira uma foto e, mesmo que a gente consiga recuperar esse backlog e até superar as metas até 2019, você não consegue mais reduzir esse redutor tarifário, ou seja, compensar o redutor tarifário com o esforço do novo controlador que vai atuar agora até 2019. Obviamente que na assunção do controle e na avaliação da empresa, a ANEL conhecia desse tema, isso não é descartado, obviamente, mas o redutor tarifário, como ele é uma foto, agora até 2019 a gente não consegue reduzi-lo, mesmo conseguindo cumprir as novas metas. Então, bem sucintamente, o nosso pleito é que a apuração desse TNR, das ligações não executadas, e do respectivo redutor tarifário, que ele seja concatenado com a resolução homologatória que postergou para 2019 o cumprimento da universalização. Isso estaria aderente com a verificação acumulada das metas, porque o redutor tarifário compara as metas de forma acumulada, e também possibilita, obviamente, o novo acionista de recuperar esse backlog na sua nova gestão. É isso. Muito obrigado. 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 Procuradoria, que a procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se da apreciação de recursos administrativos interposto pela CELG, de, em face da resolução 4.4.2017, emitida pela Agência de Regulação AGR, que aplicou penalidade de redução tarifária em decorrência do descumprimento de metas do Programa Anual de Universalização, considerando o período de 2011 a 2015. A atribuidora teve ciência da decisão, em última instância, da Agência Estadual, em 13 de março de 2017, numa segunda-feira. De modo que o prazo recursal teve início em 14 de março de 2017, terça, estendendo-se até 23 de março de 2017, quinta-feira. Dessa forma, considerando que a correspondência foi protocolada pela atribuidora em 22 de março de 2017, o recurso administrativo interposto é tempestivo. A tabela 1 apresenta a diferença de cumprimento das metas. Primeiro, nós tínhamos uma previsão de total de 18.845, que era essa a meta, onde o rural 3.271 e o PLPT 15.574, e o que efetivamente foi executado foi 12.203, dando uma diferença de menos 642, quando comparamos com a meta. Logo, resta caracterizado do descumprimento das metas de universalização luxo para todos, pela CELG, de referente ao período de 2011 a 2015, desejando a aplicação de redução dos níveis tarifários. A penalidade de redução dos níveis tarifários foi instituída pelo artigo 14, parágrafo 8º da Lei nº 10.438, de 2002, e regulamentada pela resolução da ANEL nº 2.23, de 2003. E no seu artigo 14, o não atendimento das metas acumuladas dos programas anuais constantes respectivamente ao plano de universalização, desejada a partir do ano 2005, a aplicação de redução dos níveis tarifários obtidos na revisão tarifária periódica subsequente à apuração das metas, e caso haja pedido de fornecimento não atendido, que se enquadre nos critérios de atendimento sem ônibus, observada a metodologia de cálculo estabelecida no modo 4.4 do PRORETE. E o parágrafo 1º, a redução tarifária que se refere ao capítulo deste artigo, levará em consideração a relação entre o total de pedido de fornecimento não realizados no âmbito das metas estabelecidas e o total das metas de universalização acumulada até a data de apuração dos quantitativos de ligações realizadas. Em relação ao descumprimento das metas apontadas pela AGR, a CELGD alegou que, devido aos problemas com a empresa contratada para a execução de serviços que culminaram com a realização de nova licitação para o cumprimento das ligações, também a distribuidora enfrentou grave crise financeira. Entendo que os argumentos apresentados pela distribuidora são insuficientes para descaracterizar a não conformidade observada e a consequente aplicação do redutor tarifário, o qual mostrou-se aderente ao disposto na resolução normativa 223 e que atende à prática estabelecida pela SFR e consolidada por esta agência. Diante do disposto, o redutor tarifário deve ser mantido a partir do total de 6.642 ligações não realizadas para uma meta total de 18.845 pedido de fornecimento a serem realizadas de acordo com os programas anuais de universalização e luz para todos relativa ao período de 2011 a 2015. Portanto, diante do exposto que consta o processo declarado de 1.500, 23.22, barra 2017, de 18.5, o voto por conhecer do recurso administrativo depois pela CELGD, em face da resolução homologatória 4.4.2017, emitida pela Agência Goiânia de Regulação, Controle de Fiscalização de Ciências Públicas, a AGR, que aplicou penalidade de redução tarifária em decorrência do descumprimento de metas dos programas anuais de universalização no período de 2011 a 2015, para o mérito negado de provimento e no sentido de manter o redutor tarifário obtido a partir da fiscalização que perfaz o total de pedidos de fornecimento cuja ligação não foi realizada e de 6.642 para uma meta total de 18.845 pedidos de fornecimento a ser realizado no acordo com os programas anuais de universalização e luz para todos. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEL Distribuição S.A. em face da resolução 44 de 2017 emitida pela AGR que aplicou a penalidade de redução tarifária em decorrência do descumprimento das metas dos programas anuais de universalização no período de 2011 a 2015 para no mérito negado de provimento no sentido de manter o redutor tarifário obtido a partir da fiscalização que perfaz o total de pedidos de fornecimento cuja ligação não foi realizada TNR de 6.642 42 ligações para uma meta total de 18.845 pedidos de fornecimento a serem realizados de acordo com os programas anuais de universalização e luz para todos. Próximo item.